Existirão a peste que se infiltra pelos rumbos do nosso encontro. É como... é como se lutássemos. Nós dois. Só os dois. Só os... só os... os dois. Só os... só os nós dois. Contra dois mil anos de misérias, mentiras, assassinatos, proibições. Dois mil anos de lama, meu amigo. Esse lixo atapetando as ruas que suportam os nossos passos que nunca tiveram onde ir, eu aceito. Beijo aqui. Ele... ele chegou a mim sem medo ali. Olhou nos meus olhos, tocou nos meus ombros e foi dizendo aquela... aquela... aquela voz de galã de rádio. Faz comigo. Vamos... vamos pra algum lugar lindo. Fecha as portas. Não tranca as janelas, não... Não paga as contas. Agora eu tenho a você, você tem a mim. E o resto não importa. Não importa. O resto? O resto não importa. Mas eu tenho vontade de perguntar, mas... Mas e os seus livros? E os seus discos, e... E os seus versos de rima rica? Mas eu tenho vontade de perguntar, mas... Mas e os meus livros? E os meus discos? E os meus versos de rima pobre? Deporto? 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 O que a gente vai fazer hoje? Ah, por que a gente não... Come um japonês... E... Ya, vei um filme! E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Ah, por que a gente não... Come um... Mexicano e vê um filme? E hoje? O que a gente va fazer hoje? Ah, por que a gente não... Come um... Japonês e vê um filme? E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Ah, o que a gente não come um japonês e vê um filme? E hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente não come um japonês e vê um filme? E hoje? O que a gente vai fazer hoje? Não sei, cara, desiste de você. Fala, 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 fala. Eu não ouço mais uma palavra do que ela diz. Eu só me deixo embalar pela melodia monótona, angustiada, perplexa, repetitiva. A voz dela não temos aonde ir. Nunca tivemos aonde ir. De vez em quando me dá um... Um bojo. De vez em quando me dá um... Um asco, um bojo é culpa. Um asco moral. Você se sente sórdido, baby. Eu... Eu tenho medo. Eu não quero correr risco. Mas agora só existe um jeito. E esse jeito é correr o risco. Eu vou parar por aqui. Eu quero... Eu quero... Eu quero poder acelerar. Eu quero... Eu quero poder acelerar. Eu quero... Eu quero parar de beber. Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de sentir. Mas... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Não diz assim, é muito pouco, anormal, eu tenho medo, medo é, medo é culpa, medo é moral, não vê que é isso que eles querem que você sinta? Medo, culpa, vergonha, eu aceito, eu me contento com pouco, eu não aceito, eu não me contento com pouco, eu quero mais, eu quero tudo, eu quero risco, não digo, nem seja morte. Você não diz nada, você olha no meu olho e não vê o que eu vejo de você, você ouve o que eu digo, mas você não escuta o que eu estou dizendo. Eu sei que, daqui a algum tempo, vai chegar uma carta de alguém com um nome, imprenunciável. Eu pronunciava, dizendo que você morreu, foi em abril, ele dirá ou em maio, ou em setembro, ou em outubro, um desses meses escrotos do ano. Alguma coisa então para, todas as coisas param. Os automóveis nas ruas, o telefone, as brincadeiras de concreto, as pessoas, as suas casas e até as estrelas, que a gente não consegue ver aqui do fundo da cidade escura. Agora está feito, foda-se, nada vale a pena puxar as cobertas, cobrir a cabeça. Tudo vale a pena, se a alma... Mas a alma existe mesmo? E quem garante? Quem se importa? Amanhã eu... Não desisto. Eu te procuro em outro corpo. Eu te procuro em outro cheiro. Juro que o dia eu te encontro. Me dá uma desculpa. Tentei. Quantos? Tentos. Tentos. Aplausos. Aplausos 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 do real. Eu acho que muitos dos trabalhos hoje que eu tenho feito, principalmente, reproduzem o real, reproduzem o cotidiano. E eu fico pensando até que ponto isso não é uma limitação para mim. A segunda regusa da Nara é a necessidade imperiosa da fabulação. E junto com a terceira regusa, que seria a ligação intrínseca entre as textualidades verbais e textuais, formariam o que eu chamo de... formariam a base de todos os trabalhos que eu faço, na verdade. Não as regusas, mas essa ligação intrínseca, porque a minha maior dificuldade, na verdade, é... eu sou muito textocêntrica. Muito. Isso é um grande problema. Todos os meus trabalhos, a primeira coisa que eu pego é o texto. Então, vamos ver o texto, vamos ver o texto. E eu resolvi partir por outro caminho. E o Zé me ajudou muito, porque do começo eu queria ganhar o texto, mas ele não deixou. E ele falou, foca nos exercícios, foca nos exercícios, não foca na cena. Então, eu comecei a focar só nos exercícios. A gente começou a trabalhar essas manipulações, que eram exercícios de contato, onde um era o manipulado e o outro era o manipulador. O manipulado, ele tem algumas etapas que ele tem que passar para a construção de imagens cênicas, que só se dá a partir da quarta etapa desse processo de manipulações. A gente ficou nas quatro primeiras. No morto, no macaco, no bêbado e no impulso. Que são etapas que concentram os graus de tensão em diferentes níveis e em diferentes partes do corpo. E a partir dos estímulos de contato recebidos pela outra pessoa, a gente forma um movimento. O manipulador gera o movimento no manipulado. Acontece que o nosso foco era nas manipulações e num outro exercício que ela chama de treinamento na manipulação dos objetos reais. A gente foi fazendo esses dois exercícios e como um objeto inspirado pelo universo do conto que eu escolhi, que é a de Cásco Mundo Abreu, com anotações sobre o amor urbano, eu escolhi um lençol. Comecei a trabalhar com um lençol e a gente começou a trabalhar manipulações de objeto, manipulações de objeto. E eu descobri muitas coisas muito legais com um lençol. E que me abriram possibilidades de contar uma história diferente da história que eu tenho de contar. E isso me abriu muitos famílios. E chegou o dia da banca de qualificação e a gente foi orientada a escolher um exercício só para focar, porque o universo é muito longo, de narrativo, proposto pela Nara, no caso. E a gente decidiu se separar, porque eu assisti manipulações lendo, ele deixa muitas dúvidas com relação ao toque, com relação à duração do toque, com relação à continuidade do movimento, à extensão do movimento. do movimento. Então a gente decidiu seguir caminho diferente. E eu fiquei com o acompanhamento sobre o amor urbano e o exercício de treinamento na manipulação de objetos reais, que a princípio era o lençol. Depois de um tempo de pesquisa com o lençol, eu comecei a pesquisar outros objetos. Então, veio o buquê de flores, veio uma aliança, copos, mesas, cadeiras. E de repente, eu estava em cena com uma mesa, duas cadeiras, copos, flores, lençol. Eu não sabia fazer nada, não sabia nada. E aí, José, eu pegava o buquê, enrolava no lençol, botava a aliança e ia. E José falava, Cátia, você só precisa de uma coisa. Você não precisa de tudo isso para dizer que você está indo para o altar, né? Então eu optei por ficar com o buquê. Porque, naquele momento, o buquê, apesar da minha pesquisa com o lençol ter sido muito intensa e eu ter descoberto muitas coisas, o buquê, naquele momento, estava me ajudando em outros momentos do conto, com outras ilustrações do conto. Enfim, a partir dali, eu comecei a construir essa cena narrativa, às vezes essa cena narrativa que vocês viram, mas comecei a ter muitas dificuldades com a diferença dos copos, masculino e feminino, principalmente, e do narrador. Então eu inventei de fazer três personagens e eu não conseguia transitar entre os três copos. Eu até conseguia um ou outro, às vezes eu conseguia melhor a mulher, às vezes eu conseguia entender melhor a narradora, que no caso era uma narradora a princípio. E aí, um dia, curiosamente, eu estava contando uma história de um amigo nosso aqui da faculdade para o Zé, que ele tinha me visto fazendo os exercícios com o lençol em sala, que ele lembrou-me e falou assim, pô, mas quem era esse exercício com o lençol? Queria assistir um dia! Aí eu estava contando sobre o Zé e falou assim, olha aí o teu narrador! Eu, o narrador! E aí comecei a trabalhar como narrador, que a princípio me surgiu como um moleque de rua, principalmente pelo urbano, trazido pelo conto. E aí eu comecei a ficar com um narrador muito bem definido e com os outros dois, assim, grupos de lado. E aí eu aproveitava o narrador, aproveitava o narrador e deixava de lado o mais importante, né, no caso, assim, contar a história. E aí chegou um momento a uns dias, há umas duas semanas atrás, que já falou assim pra mim, Tati, vamos, a gente precisa definir melhor esses corpos, porque você abusa muito do narrador, o narrador fica muito mais evidente do que o narrador. E aí eu optei por cortar o narrador, principalmente por estar na minha zona de conforto, já. E porque eu já tinha um cara e eu já tinha uma mulher, eu só precisava descobrir melhor o cara e a mulher. Então eu fui nessa última etapa, exercitando, eu peguei uma técnica de um amigo meu também, que ele fez um TCC sobre a diferença do corpo masculino e feminino pela visão ocidental. E falava sobre respiração, falava sobre o peso, sobre a base. E aí eu comecei a experimentar isso junto com os signos do zodíaco, que a Nara tem um exercício que ela constrói todos os personagens e todas as ações físicas de uma das peças dela que tem na tese, a partir dos signos do zodíaco. Ela pega as características do signo e transforma em ações concretas. E aí a partir disso veio surgindo a mulher, veio surgindo mais o cara, e eu fui dando forma, tentando dar forma, né? E aí a gente começou a sentir muita falta do universo urbano, do culto na narrativa, porque aí chegou o momento que trocava homem, mulher e o universo, a sujeira, não aparecia, então a gente descobriu essa brincadeira dos carros. E aí trouxe um pouco mais urbano pra dentro da pesquisa, pra dentro do conto. E aí foi só trabalhando, né? E lendo e trazendo... Enfim, não sei mais o que eu falo. É meio isso, eu acho que... Foi um ótimo trabalho pra mim, assim, como eu tenho feito. O mais importante, eu acho que me fez valorizar o tempo, né? O tempo de trabalho. Porque a gente tem muita pressa de construir uma cena, a gente tem muita pressa de fazer alguma coisa boa, a gente tem muita pressa, né? E a gente não valoriza o processo. Não valoriza cada descoberta. A gente tá sempre querendo fazer. Então... E isso me lembrou muito umas outras pesquisas que eu tive nesse período que me... Por exemplo, no Lume, o Simeone disse pro Ferracini, quando eles se encontraram a primeira vez, o trabalho deles duraria no mínimo 20 anos. E hoje eu super entendo no mínimo 20 anos, né? Porque realmente é um trabalho muito detalhado. A tese da Nara são 500 páginas de 20 anos de trabalho também. Então... Trabalho nunca acaba, né? A gente tá sempre em processo. Acho que foi a maior conquista que eu tive com essas pesquisas. Tati, eu adorei o modo como você uniu, inclusive, os dois pontos, né? Um só. Gostei do seu relato, gostei de ouvir você contando, né? É tão bom a gente ver o processo, realmente. São 20 anos ou mais. Acho que se você ter feito essa descoberta de que... Talvez tenha perdido um tempo aí, né? De processo, por pressa, eu acho que já vale por tudo, né? Já vale por esse final. Para esse final aqui que você usa, né? O fim da sua cena, que é uma coisa lindíssima, né? Te procuro em outro corpo. Juro que um dia eu encontro. Não temos culpa. Tentei, tentamos. Como se você estivesse descobrindo a si mesma, né? Não só o outro, o outro para você, o outro com você, mas você com si mesma, né? E eu acho isso, essa descoberta aí, dinâmica. Enquanto você trabalhava, eu lembrava de você naquela disciplina comigo, né? Nos 33. E... Diga 33, tá? O... O... Eu achava você superpotente, sabe? E eu dizia a você, o que falta ainda é uma superação também de si mesma. E aí eu te pergunto, parece que sim, mas eu te pergunto. Daquela conversa que a gente teve bebendo cerveja, pra cá, falando sobre isso, quais foram as suas reais superações? Mas não só as superações de agora. Eu quero saber assim, o que é que você superou para amanhã? Porque você vai sair daqui e vai fazer o que amanhã? Você vai treinar ou vai dormir? Ou vai comer? O que você vai fazer amanhã, entendeu? Eu vou... É... Quando os... Esses dois artistas do Lunes se encontraram e disseram, agora a gente vai trabalhar 20 anos. Eu quero saber, o que é que você está dizendo para si mesma? Você está combinando um trabalho consigo mesma ou com parceiros? Para quantos anos e como? Fala. Sim. É... Eu estou combinando um trabalho para o resto da minha vida. Comigo, com os outros. Com... Com banheiros incríveis que eu encontrei nessa faculdade. Estão aqui hoje. Com... Eu acho que a minha maior superação, de fato, foi conseguir... É, né? Estar sendo... Conseguir... Não partir do texto. Não me ater só ao texto. Apesar do texto dizer muito, eu sinto que hoje eu tenho a capacidade de dizer muito mais. E de ter mais calma, né? É... Eu amanhã... Eu vou descansar. Eu estou exausta. Mas depois de amanhã... Assim... Mas, confesso que a tese da Nara me abriu uma porta. Porque, assim, se eu penso que eu trabalhei direito... Um... Direito... O tempo possível, né? Na medida do possível. Uma coisa, que foi o treinamento da manipulação de objetos reais da tese da Nara... Eu fico pensando que eu ainda tenho umas 486 páginas para trabalhar. E eu não vou parar por aqui, porque é muito gostoso. Esse trabalho é muito gostoso. É... É muito divertido. Eu acho que... Esse trabalho também me fez... Entender que é muito bom trabalhar sozinha. Eu acho que é muito bom, muito melhor, ter outras pessoas junto comigo. Porque... Quando eu estava com a lua, a gente se encontrava e trabalhava e era prazeroso. E eu sozinha, às vezes, eu passava uma hora, uma hora e meia na sala. E depois de uma hora e meia eu estrava e falava, Gente, eu não aguento mais. Alguém me vê, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu estou fazendo mais, sabe? Eu não sei o que funciona. E aí eu puxava todo mundo. Eu puxava anel, eu puxava a lela, eu ligava pra Karina, eu ligava pra Luísa e falava, Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Então... Eu cheguei aqui, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui pra fazer o TCC, Eu olhava pro Zé e eu perguntava assim, Vem cá, mas eu não posso fazer sozinha? Se eu quiser fazer sozinha, eu não posso fazer sozinha? Olha, o poder pode, né? Mas eu queria que você chegasse aberto. Tá bom, vou chegar aberto. E foi tão gostoso, foi tão difícil separar da Luísa. Porque a gente estava num caminho muito legal, mas ao mesmo tempo, A gente tinha que optar por continuar juntas. E trabalhar mais difícil, se separar e facilitar um pouco, né? De certa forma, a nossa pesquisa pro tempo que a gente tinha. Então eu acho que eu valorizo muito mais o coletivo. E o trabalho dos outros e... E o meu trabalho com os outros. Eu valorizo muito o olhar de fora. E de fora, entenda-se... Estando dentro, mas... Não necessariamente daquela cena. Porque quem tá de fora, mas tá assistindo, tá dentro, né? Então... Então eu acho que é isso, assim. Principalmente a valorização do coletivo. Uma das recusas que foi a maior conquista que eu acho que... Que eu tô conseguindo. Que eu tô batalhando. Que é essa recusa do texto. Da hierarquia da fabulação. Da ligação intrínseca de textualidade verbal corporal. Então... E eu acho que isso é um trabalho que não acaba, na verdade. Nunca. Não é daqui a 20 anos. Não é daqui a 30. Não é daqui a 40, eu acho que é dele. É pra sempre. Ele tá em todos os trabalhos. Não tem mais como você pegar um texto. E fazer um texto. Você tem todo um processo de pesquisa específico. Pra cada trabalho que você vai fazer. Respondido? Respondido. Tem uma... Esse texto é lindo, né? É. Os dois textos do Caio são lindos e eles são muito... Eles se comunicam. Bem como a sua... A sua... A sua... O seu PCC se comunica com todos. Não é? É... Aliás, se comunicaram mesmo. É... Com o Zé dizendo assim... Posso fazer sozinha? Não é? Não é? E... No final, você precisou desse outro olho, né? Que te olhasse pra que você mesma... Pra que você encontrasse a si mesma, né? Esse olho que te reflete. É... É... Gostei muito. Quero te dizer que assistindo, eu noto que você realmente precisa trabalhar com muita seriedade o seu corpo, porque ele é vivo, ele é... Você é inteligente pra caramba, você tem uma capacidade incrível de visão espacial. Eu sempre disse isso a você. É... Eu acho isso muito legal. E... Mas eu sinto que o corpo da atriz precisa trabalhar mesmo. Por isso que eu estou te perguntando sobre amanhã. Tá? Tá. Com certeza. Eu prometo. Trabalhar... Sim, é incrível. Trabalhar com muita seriedade o corpo da atriz. É... Porque... Aparece a necessidade. Tá? Aquela... Aquela atriz que... Passou um tempo... Ai, não! Tem um monte de quietos... Né? E não... E não ralou. Tá? É só isso. Obrigada. Tem uma coisa que eu adoro em teatro quando eu estou assistindo. Aliás, agradecer muito por essa oportunidade. Agradeço eu. Agradeço também. Agradeço também. Agradeço também. Eu sou o Rinaldi. Muito bem. Tem uma coisa que agora, quando eu estou assistindo teatro, quando eu me envolvo completamente pela cena e eu consigo de alguma forma, sair daquele envolvimento, olhar e perguntar, mas o que a gente está fazendo aqui mesmo? A Tati está no meio de uma coisa deserta, a gente apinhada sentada olhando para ela. Ela já foi meia-busa aqui na minha frente. Eu acreditei em todos. Estou me lembrando que esse lugar é esse. Isso acontece. Isso acontece muitas vezes. Enquanto aconteceu hoje. E é muito bom quando isso acontece comigo. Depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, ainda isso aconteceu. É muito gostoso. E foi uma delícia ver a sua cena. Uma delícia por tudo. Porque, enfim, eu tenho uma coisa que eu não consigo dormir. E aí eu fico pensando. E é exatamente o que você fez comigo. Você está fazendo um exercício. Você está pensando. A cabeça não para de funcionar. De repente você já está no meio da rua. E eu falo, não, não. Eu vou dormir. Eu só quero dormir. E aí eu falei, tá. Eu vou dormir. Parei de pensar e começo a pensar. Tinha essa sensação nítida da sua cena. De que você era uma pessoa fazendo um exercício qualquer. E, de repente, isso se toma de uma coisa enorme. E outra coisa que eu senti, eu senti um pouco de... Pena, no quarto período, eu acho que você estava muito confuso ou eu estava muito confusa? Porque, cara, é muito legal. É muito legal esse lugar. E naquele momento, não sei se existia isso. E me parece que não a gente faz um monte daquela época. é muito legal. É muito legal. E eu nem sei. Essa atriz, essa pessoa que faz Cicília dá certo. Eu amo muito. E quando Cicília fala dessa potência, desse lugar, porque eles falam do topo da carne na cena? A gente está falando se investe. Eu com certeza. Eu com certeza, velho... Com certeza. Que potência, essa que bela, isso é uma companhia histórica, como você me levou, para onde você quis, que brincadeira é essa, que jogo é esse, que o diabo estabeleceu ali, né? O que você pensa nesse lugar? Eu assar, que tá muito forte. O teu texto também me deixa participar disso, me deixa acompanhar a Nara Kaiser, não. É uma querida professora, eu comecei a fazer teatro com a Nara e a Derbal, a Nara era uma queridíssima professora, e anos depois a gente fez uma peça juntos, ela dirigindo, que se chamava O Narrador. E essa peça a gente contava muitas histórias, você viu isso? Talvez, talvez nem ela deve. Ah, não, não viu. Não, não vi, não. Enfim, e a citação à Nara e esse processo tudo que eu vivi de alguma forma, quando a gente fez esse espetáculo, ela tava, de alguma maneira, ela tava na tese, fazendo a tese, pensando a tese, e a Nara sempre foi uma, muito querida e uma surpresa ter você trabalhando esse texto, que realmente é muito bom. Então, junto à parceria com os atores, eles fizeram muito tempo com isso. Uma sensação que eu tenho, que agora, de alguma maneira, você me respondeu, assim, é que, é, é, eu não, eu não, o teatro é um lugar do encontro, né? Eu não me imagino trabalhando sozinho, embora eu tenha feito meia dúzia de monólogos e adorava todos eles, e acabei descobrindo, não sei se você percebe isso, quando ele joga um pouquinho pra você, tudo passa a ser contra a cena, né, tudo contra a cena contigo, o espaço, o objeto, quando os últimos a chegarem, que são a batalha, chegam de alguma maneira também, eles contra a cena contigo. Mas a presença de alguém, eu concordo contigo, é sempre fundamental, porque, na verdade, eu tô fazendo isso pro outro, eu não vou fazer uma peça e tentar o quarto ficar representando infinitamente, nem que seja de dois bonequinhos, eu não gosto. E aí, você e a Luísa, né, tem um encontro, vivem, uma coisa que me pareceu, e você, e é bonito, porque você, no, no, na sua, no seu memorial, você o tempo inteiro tá, é plural, e, de repente, você fica assim do ar. E é engraçado que a única referência que você faz a esse momento, dentro de um lugar, de uma narrativa, é a última frase da sua conclusão, que é, tem sido um trabalho dificílimo de ser realizado, principalmente a partir do momento que eu comecei a trabalhar sozinha na sala de pesquisa. Essa, talvez, seja a única referência, tem outras, a partir de agora, mas essa é a única referência que você faz a esse convívio, não é, a essa, não apenas o convívio, mas essa, é, essa partilha de uma criação, partilhar a criação, num lugar tão específico como uma narrativa, não é, um lugar tão, é, sempre que eu dou narrativa, a maior questão pra mim é como narrar em dois, como narraramos em três, né. É, porque é nada, ela trabalha com grupos grandes, né. Hum, a Luísa Cunha, enfim, é, e aí, eu queria saber de ti, assim, qual é a diferença entre uma experiência e outra, como é a experiência, embora você, depois da Luísa ir embora, você volte ao plural em algum momento, eu fiquei pensando que se era esse plural, você fala, sentimos, se é esse plural, você referia ao Zé, ou algum parceiro, que eu pensei no Hudson, eu acho que eu vi que a gente jogava, eu vi que a gente foi hoje, eu senti em mim, eu senti isso, o trabalho de estudante, essa experiência em dupla, e, 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 quando eu fiquei sozinha, é, não há mais referência, é, como se, é, não sei, como se não houvesse acontecido isso, claro, eu falo de novo. O que sentimos era eu e o Zé, aqui, né, a falta de achar um lugar certo entre o começo do relacionamento e o final, é isso, era eu e o Zé, porque a gente não tinha essa transição, a gente não tinha, então, era o começo e, de repente, você já se via no fim, não dava pra saborear, né, um pouco o entro, é, por isso sentimos. A diferença de trabalhar com a Luísa e trabalhar sozinha é que trabalhar com a Luísa, a gente se divertia muito e passava horas dentro da sala de ensaio, fazendo manipulações, ou cada uma pirando o seu ponto com o seu objeto, eu com a Luísa com o caixote e uma música em comum, só que tinha um problema nesse treinamento da manipulação de objetos, que a gente não entrava em contato, a gente começava juntas, a gente aquecia, a gente fazia as manipulações e aí ia cada uma pra um canto, trabalhar com o seu objeto. No momento que eu me fiz sozinha, eu senti falta disso, eu senti falta desse momento inicial juntos e eu senti falta disso. Você se afastava por opção? Foi, por, não, é, assim, a gente se afastou porque na banca de qualificação... Ah, não, nesse momento, você se oferecia os números, ou seja, cada uma... Ah, sim, nos afastávamos por opção, porque cada uma escolheu um ponto diferente, porque ela escolheu trabalhar principalmente com sobreviventes e eu escolhi trabalhar com anotações sobre o amor humano. E ela escolheu um caixote e eu escolhi um lençol, mas a gente tinha músicas em comum. Então, a gente trabalhava no mesmo ambiente, mas era muito doido, porque a gente não se relacionava em momento nenhum. Só antes, né, só no momento anterior, só no treinamento de manipulações e nos aquecimentos. Mas ela estava ali de alguma forma, né. Por mais que eu estivesse pirando sozinha no lençol e ela sozinha no caixote, a gente tinha outra ali, a gente podia parar a qualquer momento e falar Olha isso, vê se eu estou pirando. Aí a outra parava e se ajudava. É muito diferente de você estar realmente sozinha numa sala de ensaio, porque quantas vezes, depois que a gente se separou, eu não me peguei sozinha na sala e depois de uma hora e meia eu saía no corredor e não tinha ninguém. E estava todo mundo em sala, trabalhando. E eu precisava de alguém e não tinha. Assim, é, terça-feira, duas da tarde, eu aqui sozinha e ninguém em uma sala, dá vontade de pegar a galera de moda e falar Oi, vem cá, Tudinho, vem isso aqui, vê o que você acha, o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Porque sozinha eu não tenho feedback, eu não tenho como eu ver se o meu movimento está limpo. Eu não tenho como eu ver se eu estou transmitindo o que eu quero, se dá para entender o que eu falo, se está condizente, né. Você tem uma linha de raciocínio ou você está tudo solto. Então, a maior diferença é essa. É a poder estar com alguém quando você mais precisa, assim, por mais que essa pessoa esteja ali trabalhando em outro lugar, sabe, trabalhando na mesma coisa, só que com outros objetos. É bom você ter alguém para poder dialogar sobre o seu trabalho, que esteja acompanhando, né, o seu processo. Eu acho que a maior diferença foi essa, eu me senti muito sozinha depois. É, não, mas dá para entender por que você não se refere a isso. Então, na verdade, essa separação já existia, mesmo antes da separação dos trabalhos. Talvez isso fosse interessante, se relatar, porque o desaparecimento da Luísa não tem uma reflexão, e a sensação que eu tinha lendo é que não, que você estava o tempo inteiro, era uma dupla. E o fato dessa dupla ter terminado não, enfim, não ocasionou nenhuma mudança. Mas ela já existia, então. Já. Bom, aí é porque vendo, é porque quando você diz aqui, na página 5, 5, é contar uma história desse ponto de vista do contador, não exige necessariamente que o corpo esteja inteiramente envolvido com as nossas ações narradas. A única questão para mim que fica assim é que, inevitavelmente, o corpo, e se a gente imagina o corpo como tudo que se tem, ele está inevitavelmente envolvido, inteiramente envolvido. Diferente, como você afirma logo depois, que você diz, o corpo físico não responde como a mente quer, ou como há um desejo. Um desejo. E que não se alcance isso, mas que o corpo não esteja envolvido na narrativa, ou não contar uma história, isso é muito complicado, né? Me parece que é inevitável. Eu acho que eu não fui claro. Eu acho que isso foi apressado, talvez. Quando você fala nas ações narradas, eu entendo que dá para entender que esse movimento seria a partir dessas ações e vendo a sua cena. Então, isso fica bastante claro. Porque na medida em que você brinca não só com as ações que você relata, mas também com ações paralelas a elas. Essas ações de que você está fazendo alguma coisa, isso fica na sua cabeça como um pensamento. Essa questão do contador, acho que é a diferença do... Porque, assim, a princípio, eu tinha muita dificuldade de entender esse lugar, eu ainda tenho pouco, confesso, do ator narrador. A diferença entre ator narrador e ator dramático. Mas antes dessa diferença se estabelecer, a minha confusão era entre o ator narrador e o contador de histórias. Eu acho que é nessa confusão que eu coloco que o contador não tem um corpo envolvido com a narrativa. Enquanto o ator narrador tem que estar inteiramente envolvido na narrativa. por isso eu farei o ator narrativa. Acho que é isso. Acho que é isso, sim, é... Essas observações da Luísa. É isso, a última anotação que eu tenho, essa que eu já falei. Enfim, parabéns pelo seu trabalho. Adorei, adorei esse ano, adorei ler, acompanhar o memorial. Parabéns. Eu quero agradecer muito a vocês, e muito ao Zé, e muito aos meus colegas de turma. Muito obrigada por estar aqui, por dividirem-se comigo. O que aconteceu? Antes da gente sair, a gente tem o hábito de abrir para perguntas, comentários, sejam os colegas, sejam os familiares, tem um interesse em que queira saber mais o que é. A Tatiana, quando teve no meu colégio, ela falou que queria fazer engenharia de petróleo. E eu quase surtei. Porque eu falei para ela, mas você quer fazer engenharia de petróleo por quê? Você gosta de geografia, né? Fiquei, não dá dinheiro, não reconheço. Mas é uma coisa que você gosta. Eu acho que foi válido. Acho que ela cresceu muito nesse período do curso. Acho que ela aprendeu muito, e ela está feliz fazendo isso, não é? Porque é muito importante. Então, queria agradecer a vocês também. Acho que esse processo todo, os professores, os colegas, foram fundamentais para o crescimento dela. E eu nunca fui ela gostar tanto de estudar. Eu confesso. Eu confesso. Desde que eu fui ela gostar pra ela. Pelo estudo, foi na faculdade. Uma felicidade. É engraçado como é que os encontros acontecem de uma forma inexplicável, né? Está eu, você, a Alice, o Igor, a Almeida. É a nossa primeira turma, sabe? É a velhinha, a velhinha, a Karina. A nossa primeira turma. A Karina foi a nossa primeira turma. É muito louco isso, né? Assim, há quatro anos atrás, tem quatro anos, né? Cinco. Cinco anos. De 2010. Sabe? E a gente está encerrando isso junto agora. E aí, você estava falando tanto do processo do começo do semestre, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, nesse processo do começo do dia da faculdade, sabe? Como a gente se transformou todo mundo. Cada um de nós. E aí é lindo isso, né? Porque esse lance do coletivo, a gente teve, cada um de nós teve processos individuais, mas que em algum lugar a gente estava junto, se assistindo e, assim, e encerrar isso com vocês, sabe? A nossa primeira turma é um presente. Maravilhoso. Obrigado. Sim. Eu sou músico e acabei de treinar um trabalho, um disco novo, com... Foi todo baseado em uma música inédita, feito com o Caio Fernando Abreu. Eu vim aqui por acaso acompanhando a minha filha, em Portugal. Claro que eu conheço, né? A atriz e tal. Mas eu fiquei muito impressionado com essa coincidência. Além de que a Nara Kaiserman, é minha amiga de infância também, na Sraúcho. Essa é a mesma cidade que eu nasci, enfim, ela era um pouco mais velha do que eu, mas eu não via como era uma ideia. Como isso é da minha convênia? Pô, eu estou achando... Eu sou o primeiro dia de férias hoje, né? Eu estou impressionado. O que vem, né? Então, assim, né? Parece que algo muito especial me trouxe aqui, né? A gente poderia não estar aqui para estudar, né? Então, achei maravilhoso. E adorei também. Fui muito legal. Sou uma grande atriz. Obrigada. Inspiro muito na família. Vocês são geniais. Eu vou tomar licença e fazer uns poucos comentários, porque eu acho que alguns, inclusive, interessam a nós no curso de um âmbito maior, né? E a gente tem que fazer alguma coisa com o que vocês nos deixam. Tomara que vocês vão embora mesmo. Eu vou, Zé. Falando isso de coração, não é do melhor modo, porque a gente sabe como é difícil. Mas é que, por exemplo, eu acho interessante, quando o Oscar reclama do texto não oferecer esse momento de separação, e quando você fala, acho que agora, então, estou entendendo, já estavam separados, principalmente nesse ano, isso virou quase que uma questão recorrente do TCC, às vezes de um modo muito resistente, às vezes desejoso. Estar trabalhando com outros colegas. O que, para a nossa cabeça, eu digo, para a nossa cabeça, quem começou a trabalhar lá atrás, parece muito estranho, porque é quase que uma impossibilidade imaginar teatro, a realização artística, sem ser já nesse encontro. E constato que não. Por outro lado, de um modo geral, o grupo que esteve trabalhando foi muito parceiro, ou, em alguma medida, bastante parceiro, mas sempre, isso que para mim é muito doido, fora da cena. Uma das razões, eu acho, disso não aparecer no texto, é porque, talvez, Luísa e Tatiana não tenham se encontrado em cena. Se encontravam para estudar, se encontravam para ajudar, a suportar esse momento difícil, a descobrir essas coisas. E, por outro lado, talvez a Tati agora comece a entender qual é esse trabalho na cena. Porque uma coisa que também não era compreendida, eu acho que essa foi a grande dificuldade, talvez o grande aprendizado, é que há um trabalho que é na, e se volta para a cena. E é por isso que contato, é por isso que a percepção, e aí você começa a entender uma possível utilização, utilização no sentido mais rico possível, dos exercícios que você encontra na Nara. Porque, até então, isso parecia que estava em lugares, concorda comigo? muito distante. Assim, não foi, a diferença não foi nem no último mês. A diferença do trabalho que você apresentou hoje, nos últimos dez dias, é brutal. Você tem uma consciência estrutural dela, talvez pela duração, talvez pela entrada de determinado, mas, assim, o que você está fazendo agora, e não importa em que momento está, se fosse para falar como orientador agora, eu dizer, bom, agora chegamos no início, vamos lá. Mas não existia absolutamente há muito pouco tempo atrás. Não é que não existia, e o doido para mim, isso é que às vezes é angustiante, eu acho que para todos nós, não é que não existia esse puro impossibilidade, não é que potencialmente não existisse, pelo contrário, estava tudo lá, mas é como se não enxergasse o campo que diz respeito ao trabalho do ator. A grande mudança que há, é o momento onde fala, bom, esse estudo aqui, agora, tem um lugar na cena, e o encontro de vocês, esse companheirismo muito bacana, é bacana, eu ser o observador, mas isso precisa ir para dentro, do Brasil. Esse lugar, eu ainda acho que vocês encontraram um pouco, isso ocorreu com a EMEA, a EMEA ao final do processo, diz, poxa, eu sinto falta de alguém trabalhando comigo, agora, agora eu mato, eu fico, porque eu não sei se a gente vai ter oportunidade, até pela continuação, agora, muito, mas, especialmente, satisfeito, mais do que feliz, é da ordem pessoal, mas, como orientador, satisfeito, do que você conseguiu elaborar, porque não se tratava de não existir, mas, só agora, nessa última etapa, eu vi, o teu estudo se transformar em trabalho, a tua pesquisa, se encaminhar para a cena, a tua compreensão, ganhar corpo, ganhar troca, que você pode segurar, você segurar no sentido do Cia Pão, hoje, se a gente falar sobre gestos, momentos, durações, dinâmicas, do que você apresentou, você sabe imediatamente como operar sobre elas, e isso não acontecia, até então, eu acho que essa, esse é o lugar onde eu, principalmente, para a bebida, acho que, simbora, se ninguém tiver mais nada a dizer, nós vamos nos retirar, antes de eu concluir a leitura da arte, algumas recomendações. A banca reunida sugere uma revisão rigorosa, e também das referências utilizadas, depois você vai poder anotar tudo, solicita ainda, a inclusão, das últimas experiências do trabalho, até a apresentação de hoje, bem como a reflexão e relato, nas decorrências da separação, do grupo de trabalho. O trabalho de conclusão de curso, preparação para a narrativa, experimentação e análise, de alguns procedimentos de criação, do ator Rapisodo, de autoria, de Tatiana Meia Alvim, realizado sob orientação, do professor José Luiz Rinaldi, foi defendido nesta data, diante da banca examinadora, formada pelos professores, Oscar Saraiva, e Cecília Guzmão Vélez, tendo sido aprovado, com recomendação de publicação, e apresentação. Obrigada. Obrigada. Eu saio, eu saio. Ficou cinco minutos. Eu vou lá. Você vai se apresentar agora. Eu vou com o Hudson. Não esquece. Deixa eu ver. 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 Obrigada. Deixa eu ver. 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 Deixa eu ver.